Bom dia, vamos dar continuidade aqui o material de lei de execução penal, lei 7.210.984, estamos aí, fizemos a primeira aula única, os conceitos iniciais, e agora a gente vai continuar aí, se aprofundar na lei, quem quiser entrar em contato na descrição do vídeo, tem as redes sociais nossas, Instagram, Facebook, se inscrever no canal, vamos começar aqui, ontem a gente já deu uma olhada na lei, que a gente vai continuar aqui vendo os deveres e direitos condenados, a disciplina dos presos, estabelecimentos penais, execução das penas destritivas de liberdade, execução das penas destritivas de direito, execução da pena de multa, suspensão condicional da pena, sub, execução de medidas de segurança, órgãos de execução penal e umas regrinhas finais, vamos lá, há direitos, deveres e direitos dos condenados, vou botar aqui as ferramentas que eu te liçando aí, deveres do condenado, constituir deveres do condenado, vamos fazer as nossas manifestações, deveres do condenado, constituir deveres do condenado, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão à ordem ou à disciplina, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, submissão à sanção, a dissenção de sublinar imposta, indenização à vítima ou aos seus sucessores, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento, conservação dos objetos de uso pessoal, além, cumpre o condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução da pena, aplica-se ao preso visório no que tem como é, os deveres acima citados, ou seja, os deveres, não tem nada que chame a atenção de muito rigoroso, é praticamente um quartel, são os deveres, quais são os direitos? Direitos do preso, alimentação suficiente, vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, opa, previdência social, vou marcar, o presidente nem sabe, constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recriação, que ele falou aqui, esse direito poderá ser suspenso ou restringido mediante ato motivado de todo estabelecimento, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena, assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com o advogado, vou marcar aqui, visita do cônjuge, visita do cônjuge, da companheira, de parentes ou de amigos em dias alternados. Esse direito poderá ser suspenso ou restringido mediante ato motivado diretor do estabelecimento, chamamento nominal, igualdade de tratamento, sabe quando as exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a morar com os costumes. Esse direito poderá ser restringido, será ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do direito. Então, o contato com o mundo exterior, visita íntima, que mais tempo pode ser suspensa. Trabalho, descanso e recriação também pode ser suspensa. Professor, por exemplo, essa parte da carta, isso que nós lemos aí, tudo isso está falando do preso comum ou está mais, porque assim, a gente está fazendo dependendo, apartamento penitenciário nacional, ou isso aí são regras impostas só, exclusivamente ao penitenciário nacional, federal, que vem federal. A lei de execução penal, né? A lei de execução penal era uma lei nacional. A lei de execução penal é uma lei nacional. Então, se aplica, porque, na verdade, os presídios federais, você sabe, são novos. Então, isso se aplicava aos presídios estaduais. Era uma lei nacional, do Congresso Nacional, mas que era de observância de todos os estados. É igual o Código Penal. Existe o Código Penal, o federal, o estadual. Existe a lei de execução penal. Isso aqui é uma continuidade da perseguição penal. Então, quem cabe falar sobre direito penal no Brasil é só um ano. Entendeu? Só tem o Código Penal brasileiro, o Código Processual Penal brasileiro. Isso aqui, na verdade, podia ser a lei de execução penal brasileira, que é específico, né? De todos os... Não específico, não específico. É específico da execução penal. Independente de se é no presídio federal, se é no presídio, né? Se é no presídio estadual de Minas, de São Paulo, o que for. Tem que estabelecer, né? As regras têm que ser compradas, são essas. E até se houver uma cadeia pública municipal que receba presa, se as pessoas ficam lá cumprindo pena, também tem que cumprir a lei. Lembrando que isso aqui, na verdade, é mera, vamos dizer assim, não é mera, não é o termo, não queria dizer esse termo, não. Isso aqui, na verdade, é uma regulamentação de vários dispositivos do artigo 5º da Constituição, né? Dignidade da pessoa humana, né? Digitalização da pena, várias coisas. É uma continuidade, né? Da aplicação da lei para todo o Brasil. Então, não é especificamente para o DP, não. Essa lei é para todo mundo. Inclusive, a fiscalização dela é feita justamente pelos magistrados, pelo Ministério Público. Então, a gente vai chegar lá na parte que, assim, aquelas coisas que a gente vê em filme, diretor de presídio, ocorre realmente, né? das coisas, arbitrariedade. Só que, hoje, no Brasil, bem nos Estados Unidos, né? Claro, acho que a fantasia dos filmes, ela exagera um pouco, até para dar o tom para você querer assistir. No Brasil, com certeza, tem arbitrariedade, tem, né? Excesso de pessoas presas, essas coisas todas. Mas, hoje, você tem, né? Defensoria Pública. Então, se você faz direito e gosta dessa área, estiver fazendo direito, você pode ir para a Defensoria Pública e dizer, olha, quando tiver uma visita de preso, quero ir como estagiário. A visita, a Defensoria Pública vai, toda semana, lá nos presos, conversa com a presa. Ministério Público, né? A visita com o próprio Poder Judiciário. Tem um juiz de execução penal vinculado aos presos. Na verdade, tem que ter um juiz de execução. Então, tem todo um pessoal, não dá para ser, ah, o dono, o diretor do presídio é aquele, tipo, ditadorzinho que ninguém pode fazer nada e tem que esperar chegar, né? Tipo, sabe aquelas coisas de filme? Cara, conseguir denunciar o diretor no filme, os americanos, o cara tenta destituir o diretor. Todo presídio faz muita arbitrariedade. No Brasil não existe isso, né? Se o advogado, seus familiares, se o familiar falar alguma coisa, né? Pode contratar advogado. Na própria OAB, tem comissão na OAB, dentro da OAB, nacional da OAB também, estadual, seccional, que a gente chama, tem comissões dessa área. Os advogados são bastante ativos. Eu acho que quem mais puxa para o cumprimento da lei, do ponto de vista dos direitos apenados, é a OAB. E o pessoal da defensoria pública. Dá para ter aquela arbitrariedade. Ter tem, não dá para, né? Dá para ser certo, mas pode ter certeza que aquelas coisas de filme que a gente vê, do ponto de vista da arbitrariedade. Agora, a supernotação, estrutura física, nem a OAB cobre, a defensoria cobre. O que o diretor pode fazer? Isso depende de recursos financeiros. Isso aí não recebe e também não vai tirar do bolso dele. Então, estrutura física adequada. Não estou falando de ser presídio federal, mas, assim, se tu digitar no Google ou ler os relatórios do CNJ, nos relatórios do CNJ tem fotos, cara. Tem cadeia aqui. Deporável. Deporável. Deporável, um em cima do outro. O cara dorme, assim, pendurado. Não tem cadeia de barra. Estou numa rede em cima da outra. O cara consegue dormir. Banheiro, totalmente limpo. Comida, tipo, totalmente possível. Comida, né? Comer só arroz, frango, né? Mal, frango cru. Mas aí vai fazer o quê? Vai bater no diretor? O diretor está ali só para administrar o negócio. Isso daí quem faz vezes, quem faz a compra é a área da Secretaria de Justiça, ou da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A função do diretor, na maioria dos casos, é mais organização, contenção do preso. Em geral, o preso ali, o diretor é um cara da área policial. Ou, nos casos agora, que já tem a carreira policial penal, já é a carreira policial penal. E quem faz essa parte de compra, de materiais, puxando essas coisas, é o da Secretaria, né? Secretaria de Segurança. Então, quem se esrollou ali? Se acompanhar, você vai ver como é a vida dessa pessoa. O que mais que a gente deu aqui? Vamos lá. O atestado de cumprir, atestado de pena cumprir, emitido anualmente, sob a pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Isso é importante. Daqui a todo ano, tem que ter que nem o... A gente recebe aqui o comprovante dos pagamentos, né? Já viu? Não sei se você recebe. Você recebe um comprovante, obrigado por lei, que você quitou todas as suas prestações daquele ano, né? Água, luz, telefone, é tipo isso aqui. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então, o juiz da vara de execução diz, olha, você, no final do ano passado, estava faltando tantos anos para você sair, entendeu? Então, pode progredir do Regine Maio, né? Para o Semiaberto, para ele sempre sabendo a sua posição de como é que você está. Lógico que se você fizer alguma besteira, aí, regride de novo. Volta do zero. O rolo dos direitos acima citados no artigo 41 da LEMB é meramente exemplificativo, já que é impossível esgotar todos os direitos atinentes à pessoa humana, mesmo que se encontre com o crime de pena, sujeitando-se a uma série de restrições. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, aqui, o perigo é que é o seu preso provisório e ao submetido à medida de segurança ao internado, no que couber os direitos acima citados. Impõe-se a todas as autoridades com respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. E você falou, você aplica quem só a... Não depende, não, inclusive aos presos provisórios. Por exemplo, não sei se você sabe, tem algumas delegacias que têm bastante preso provisório. Então, a gente também tem que ter esses direitos, até porque não faz sentido. A gente tem preso provisório e você é delegado, responsável pela delegacia, e dizer, não, não vou cumprir nada, aqui é a minha delegacia. Tem que dar comida para o cara, tem que ter água, tem que ter... Dá um jeito, o cara vai ficar lá preso e aí, como é que ele vai comer? O próprio Estado vai ter que arranjar comida para ele. Café, almoço e janta. Tem muito, tem muito. Eu acho que agora tem menos, mas quando eu era moleque, cara, tinha amigos... Lembrei do pai do teu amigo, café, almoço e janta. Na época, quando eu era moleque, tinha um cara que ficava preso há meses. Bastante meses, não chegava antes. Mas, lá em Belém, tinha um esquema chamado seccional. Não sei se ainda tem. Seccional. Seccional são aquelas delegacias gigantes. Seccional do Boamar, que era o bairro que eu morava, tinha uma seccional. E aí... Era gigante. Não era uma delegacia assim, não. Era uma delegacia sem uma estrutura grandona. Então, um quarto, vinte por cento da delegacia, né? Um quarto, vinte por cento da delegacia ficava preso provisórios aqui. Praticamente um mini presídio dentro da seccional. É, não, eu já ouvi falar. O delegado da Cunha, que é um delegado lá de São Paulo que acompanha, ele fala muito. Seccional lá de tal lugar, seccional. Essas seccionais geralmente são responsáveis por uma ampla área, né? E aí mesmo uma seccional dessas que tem preso provisório, vai ter que cumprir isso, né? Mesmo não sendo presídio. Professor, desculpa, eu lembrei uma coisa agora. O senhor morava perto de Ananindeu, ó? Não, morava no Boamar. Boamar é próximo ao centro de Belém. Ananindeu é saindo de Belém. É outra cidade já. É região metropolitana. Morava perto do Rio. O nome do Rio é Rio Boamar. Por isso que o bairro é Guamá. Deixa eu digitar no Google Rio Guamá, você vai encontrar o bairro. Guamá. Guamá. G-U-A-M-A. Guamá. Guamá, tá. Vamos lá. As autoridades envolvidas na execução são responsáveis pelo respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos professores. O Estado deve ser responsabilizado pela omissão de seus agentes penitenciários em caso de presidiário morto por outro dentro das dependências presídicas. Isso aqui que é uma prova da delegada da Polícia Federal. Prova discursiva. Isso aqui é importante. O Mônica vai dizer que eu explico. Quando era de conhecimento da administração prisional, que a vítima vinha sendo ameaçada de morte, já que tendo a obrigação de velar pela incolumidade, integridade física dos detentes, não comunhou providência para evitar que o fato viesse a acontecer. Isso aqui envolve tanto o direito administrativo... É responsabilidade, viu? É. Envolve tanto o direito administrativo quanto a execução penal. Porque tem outras regras que nem ele está falando aqui. Se você já sabia que o cara ia ser morto, se você estava sendo ameaçado e não fez nada, a responsabilidade é o objetivo do Estado. Então, por exemplo, a pergunta é se um cara morre dentro do presídio, a família tem direito à responsabilidade civil objetiva? Sim. Não tem. Não tem nem o que questionar. Vai receber a indenização. Mas se ele morre devido a uma rebelião? E se ele morre devido a um acidente? Caiu um raio? Aí não. Porque não era responsabilidade do Estado naquela situação ali. Não é que não era. É um caso fortuito. É diferente desse caso aqui. O caso é sendo ameaçado de morte. Tem aquelas questões de facção dentro do presídio. E aí você não toma providência para o cara não ser assassinado, a responsabilidade civil objetiva. Agora teve uma rebelião, porque aí você perdeu o controle do presídio. Como é que você vai defender? Isso até pode, mas não é... Não é uma situação assim que dá de cara a responsabilidade do objetivo. Agora, de cara, botou dois presos juntos. Ou no transporte, no caso da Polícia Federal, o que que era na prova discursiva foi essa. Foram transportar os presos juntos. Aí ele matou o outro. E os... Me falam isso. Dentro do transporte? Dentro do transporte. Dentro do transporte, é, coisa. Depois tu pega lá o objetivo. E aí dentro do transporte... E o que que os policiais estavam fazendo? Estavam transportando. Eles querem se matar. Responsabilidade objetiva do Estado. Vamos ler aqui. É também garantir a liberdade de encontrar médico de confiança pessoal no internado ou submetido a tratamento ambulatarial por seus familiares ou dependentes a fim de orientar e acompanhar o tratamento. No entanto, as divergências entre o médico oficial e a particularidade serão resolvidas pelo juiz de execução. Ele tem também a garantia, a liberdade de contratar médico de confiança pessoal. Se você tiver dinheiro, for um cara abastardo, né? Pode, em vez de ser atendido pelo médico lá da cadeia, pode contratar um médico para atender ele lá, entendeu? São os direitos do preso. Então, já vi os deveres. Na verdade, vi os deveres do condenado, os direitos do preso e a disciplina dos presos. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência, nas determinações e autoridades dos seus agentes e no desempenho de trabalho. Antes de tratamento da disciplina e das faltas disciplinárias são objetos de estudo histórico. Vamos, antes, citar umas regrinhas importantes e boas de prova. Estão sujeitos à disciplina. O condenado à pena privativa de liberdade, o condenado à pena restritiva de direitos e o condenado provisório. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego de cela escura. São vedadas as sanções coletivas. Não haverá falta em sanção disciplinar sem expressa em anterior previsão legal e regulamentar. Isso aqui é disciplina. Quando ele fala em disciplina, ele está dizendo que são aquelas imposições de situações que você vai impor ao preso mais restrições internas. O cara já está preso ali. Então, disciplina, que nem o mesmo termo que a gente usa no quartel. Agora você vai ficar afastado. Agora você não vai ter banho de sol. É como um RDD, não é? Disciplinar uma pessoa é dizer isso. Salve e disciplina. Aqui ele fala que não haverá disciplina coletiva. No quartel tem o que mais tem. Cai com 10 todo mundo. Tem que ir pelo tom todo para pagar 10 seleções. No quartel tem essas disciplinas coletivas. Um fez uma besteira, paga todo mundo. Mas o objetivo disso é justamente criar aquele espírito de corpo. Ninguém pode errar. Todo mundo está junto. Se um erra, todo mundo paga. Entendi. Tem que criar aquele espírito de pelotão. Aquela unidade, não é? A unidade do pelotão, de amizade. Até hoje. A galera do meu pelotão está hoje em mim. Então, a gente se fala pelo WhatsApp, rede social. Nós, todo mundo da turma se fala. Mas aí, quando o cara é do pelotão, fala, você foi do meu pelotão. Entendeu? Ele lembra dos instrutores. Estrutor tal, muito chato. Estrutor tal, gente boa. Porque cada pelotão tinha os seus instrutores. É uma amizade maior, parece. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares e na execução das penas restritivas de direitos. O poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa que estiver sujeito e condenado. Compete, portanto, da autoridade administrativa e diretor do estabelecimento o exercício do poder disciplinar, sendo incabível a delegação. Não há necessidade de comunicação ao juiz da execução acerca da imposição de sanções disciplinares, salvo na hipótese de cometimento de falta gráfica. Ou seja, não há necessidade na hora que você fazer uma disciplina em prisão, ficar comunicando os dias de execução. Mas, se for uma falta grave, você tem que comunicar. Por que tem que comunicar a falta grave? Porque interfere na progressão do regime dele. A falta grave reinicia na progressão do regime. Se tiver falta grave, você não tem bom comportamento. Não tendo bom comportamento, não tem saída. Se tiver uma falta grave, você vai esperar um ano para ter um saidão de novo. Para você poder ater direito. Em que a autoridade deve representar para os fins do artigo 118, inciso 1, regressão. 125, revogação de saída extemporânea. Está vendo a falta grave? O que é que ela ocasiona o preso? Então, o cara cometeu uma falta grave. Por que tem que falar para o juiz? Tem que comunicar ao juiz que o preso tal, nome tal, CPF tal, meteu falta grave, faldia. A juiz vai pegar, ela está no processo dele de execução. Esse aqui não pode. 118, siglos 1, regressão. Pode regredir de regime. 125, artigo 120, revogação de saída extemporânea. 127, perda dos direitos remidos. Ou seja, aquele direito que ele ganhou estudando, trabalhando, vai perder. 181, parágrafo 1, letra D, inciso 2, convenção de pena restritiva de direitos e privativa de liberdade. Ou seja, ele fez besteira, estava no semiaberto já, numa colônia, numa colônia agrícola, penitenciária, vai voltar para o presídio normal, cela. Todos da LEP. Então, por falar em faltas disciplinares, vamos a ela. O que seriam as faltas disciplinares? As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim, as respectivas sanções. Logo, serão as faltas graves que se interessam, as que interessam aqui para o nosso estudo da LEP. Antes de conhecê-las, cabe o destaque. Seja qual for o tipo de falta, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Muda um pouco o... Muda um pouco do código penal. Isso aqui pode cair muito em prova, é pegadinha. Porque no código penal, você pune a tentativa com redução da pena. Aqui você pune a tentativa com a sanção correspondente como se ela tivesse sido consumada. Lembra que a gente discutiu isso no direito penal? Pô, mas o cara tentou e não conseguiu. Lembra que até botei um caso de estrusco? O cara foi lá, deu tiro, deu porrada, desfaqueou o cara, deixou o cara na estrada. A matar mesmo, mas acabou não morrendo. Foi embora, deixou o cara no esmo, 50 quilômetros dentro do mato, estrada vicinal, o cara não morreu. Ele vai receber a pena da tentativa. Não vai receber a pena total. Mas como ele tenta fazer o quê? O Deus foi tanto para o cara que não morreu quanto para o cara que queria matar. Mas isso é uma pena menor. Menor em trágica. Menor em trágica. Você pune a tentativa, você pune a tentativa, na hora que você vai fazer a desmeterada da pena, você vê até onde o cara chegou. Você tem um limite de redução. em 15 de quarto. Mas, se uma situação dessas esdrúxulas que eu estou falando, a pena vai ter redução, mas ela vai estar muito mais próxima da pena consumada. Você, como juiz, vai dosar a pena. Então, vai ter todas essas situações agravantes, circunstâncias judiciais que você vai levar em consideração. Entendeu? A pena base, ela vai começar lá em cima. Você não tem o mínimo, o máximo. mesmo que você tenha redução, você já vai começar do seu, sua pena base já botaria ali, né? Bem alta, né? A tentativa. Então, na realidade, pode até ter uma pena maior de um cara que cometeu efetivamente o crime, né? Porque você, como juiz, você pode fazer essa dosimetria, né? Não cometeu o crime completo, mas eu tenho a minha dosimetria. Primeira fase, circunstâncias judiciais. É, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Então, a pena base que era de 12 a 20, eu já boto já 15. Vou botar tudo porque aí não consumou, né? Circunstâncias agravantes, né? Pega tudo, né? Porque essa redução da pena é só na terceira fase, né? Depois que já tiver apenado tudo, você vai retirar. Seja qual for a falta, ponte-se a tentativa para a sanção correspondente à falta que eu fumado. Pois bem, há faltas graves específicas para os condenados à pena restritiva de liberdade e os condenados à pena restritiva de direito. Para fins de prova, é importante saber diferenciá-las. Segundo o artigo 50 da LEP, comete falta grave condenada à pena privativa de liberdade. Vamos lá, então, na seção específica da privativa de liberdade. do artigo 50 da LEP, falta grave, pessoal que está em pena privativa de liberdade, que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, inovar os seguintes deveres, inobservar, desculpa, porque a pena é privativa de liberdade, inobservar os seguintes deveres, o de obediência ao servidor, ou de inobediência ou de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve relacionar-se e o de execução de trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, seja o cara que não quer trabalhar no presídio. Se tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, então isso é que nascai, você já responde em prova, rádio, ou o similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, recusar a submeter esse procedimento de identificação perfil genético. Isso aqui é o que a gente leu novo, lá de... Edionos. Edionos. Obrigado, cara, o teu perfil genético. Se ele não quiser, isso aí é o que está na justiça. quem tese... Edionos e fora Edionos é genocida e... Grave também na esquema de... Pode ler. Não, mas por que isso aí está na discussão ainda? Porque eu sei que em tese você está fazendo essa prova contra si mesmo, então você não é obrigado pela Constituição fazer prova contra si mesmo, mas aí a lei colocou, enfim, uma discussão que na própria Constituição diz que você tem direito à prevenção de inocência, uma das prevenções de inocência é você não fazer prova contra você mesmo. Você não precisa só para bafômetro, porque o cara tem que ser obrigado a dar o perfil genético dele, então tem essa briga aí, mas hoje, aí se ele não fizer, vai ficar com falta grave o tempo todo, enquanto não... enquanto ele não ceder o perfil genético dele, estiver incluso naquelas situações lá, vai... É, e automaticamente perde os direitos, né? Ou seja, vai ficar preso lá, não vai ter saída provisória, não vai ter nada, ou ele faz o perfil genético, enfim, o caso mais do que a gente precisa saber é que nesse caso ocorre, parece um pouco que a gente começa a estudar direito e a gente não... Pô, mas espera aí, a gente está descumprindo a Constituição, o cara está fazendo prova contra si mesmo, mas é por isso que isso cai em prova muito, né? Que é contraditório o cara que estuda... Eu acho justo, né? Acho que se você não está praticando crime, mas no caso aí é o cara já que já tem a prática, mas tem que pegar mesmo. Vamos lá. As faltas graves assim acitadas aplicam-se no que couber o preço provisório. E se a pessoa for condenada a pena restritiva de direito, promete falco da grave aquele que descumprir injustificadamente a restrição imposta, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta, inobservar os seguintes deveres, ou de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e o de execução ao trabalho das tarefas das tarefas das ondas servidas. Ou seja, é bem... é igual o do... aqui. Então o cara com mais falsa grave tanto provisório quanto preso de liberdade, de restritiva de direito quanto preso de pena privativa de liberdade que resolve não querer trabalhar. Esse caso aqui é o cara que está no... Pena restritiva de direito é o cara que está naqueles albergues, que está naquela situação quase semiaberta e aberta. Pensa que acabou? Não, não. Há ainda mais uma situação exigidora de falta grave durante o cumprimento da pena. Confira o artigo 52 da LEP. A prática de fato prevista como crime doloso constitui falta grave e quando ocasiona subversão da ordem da disciplina interna sujeita ao preso provisório ao condenado nacional ou estrangeiro sem prejuízo da ação penal ou regime disciplinar diferenciado. Ou seja, cara que... Isso aí foi o que que era na prova. Ele perguntava isso. O cara foi lá e batou a transferência. E aí? Ele pode ou não pode? Era essa a pergunta. Ele pode ou não pode ir para o RDD? Porque o advogado falou que ele só deveria ir para o RDD quando transitasse o julgado a sentença lá pelo princípio da... no princípio da inocência, né? Ele só aí poderia colocar ele no RDD porque o diretor do presídio na questão discursiva de domingo queria botar ele no RDD por causa dessa situação, né? Ele estava transportando ele e ele matou o outro colega do selo de transporte. E aí, quando ele chegou o diretor do presídio queria botar ele no RDD. O advogado entrou com a best-corpo dizendo que não cabia, né? Mas aqui, ó. Quando ele pratica crime doloso que foi o caso lá que ele assassinou o cara na viatura constitui falta grave. Entendeu? E sujeito preso provisório condenado nacional estrangeiro sem prejuízo da sanção penal, ou seja, sem prejuízo do processo que ele vai redimente por homicídio ao regime diferenciado. que hoje é mais fácil de cumprir ou é mais efetivo nos presídios federais. Lá eles têm como fazer realmente o RDD. Uma cadeia que já estava superlotada e como é que vai fazer o RDD? Vamos lá. Cabe destacar que o rol de faltas graves é taxativo, não cabendo interpretação extensiva dessas faltas. Assim, por exemplo, não pode ser considerada falta grave a conduta do condenado que durante a execução da pena de reclusão nunca parece perante o oficial de justiça para ser citado, pois que tal comportamento como acabou de ver não está propriamente ligado aos deveres do preso durante a execução penal. Pode marcar isso aqui. Não comete falta grave. O cara sabe que o cara está preso, o domicílio do preso é o local onde ele cumpre a punição, direito civil. Deve saber. Tudo bem. tem 100 milhões de pessoas lá dentro, mal o cafundal do negócio lá, o negócio da justiça não tem como citar o cara, mas aí tem que chamar o agente, agente de execução penal, traz esse cara aí, pelo que está consta aqui, está cumprindo pena aqui. Vamos lá, regime disciplinar diferenciado. Como o próprio nome diz, já deixa entender, trata-se de uma disciplina mais específica, diferenciada, que se pratica para determinado público-pavo, e é isso que se propõe no RDD. É uma sanção disciplinar aplicável às presos condenados ou provisórios que decorre de prática de fato prevista como crime doloso, falta grave, ocasionando subversão, tumulto da ordem ou disciplinas internas, independentemente do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Isso aqui que ele perguntava, tinha que esperar a sentença? Não, né? O regime disciplinar diferenciado tem as características de duração máxima de até dois anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de duas pessoas por mês, a serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de ter sido autorizado judiciamente com duração de duas horas, a visita deverá ser gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário, o preso terá direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol em grupo de até quatro presos, desde que não seja contato com presos do mesmo grupo criminoso, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo, expressa autorização judicial contrária, fiscalização do conteúdo da correspondência, ou seja, relatório, não sei. Como? Tem, por isso que eu falo que tem coisas, são específicas para, por exemplo, num presídio estadual a visita ela é pessoal, aí já está falando que não pode ser, entendeu? Quando é no presídio federal, ele é através do parlatório, aquele treco que a gente vê nos filmes nos Estados Unidos, o cara pega o telefone aqui, ainda é monitorado de áudio e vídeo, como a gente acabou de ver, já uma visita num presídio estadual, por exemplo, já não há monitoramento de áudio e vídeo, entendeu? Por isso que eu disse que tem algumas coisinhas que é diferente, que eu acho que é próprio... Não, mas é porque não tem estrutura, na realidade, mas assim, quando o cara vai cumprir a RDD, dependendo do presídio, o cara é obrigado a ser transferido, não tem como ele receber a comissão do RDD. Mas assim, não tendo, não tem como fazer, porque é o caso que tem ocorrido na pandemia, não tem onde botar de uma forma, por exemplo, o pessoal que está no regime semiaberto, nas colônias agrícolas, que tem ocorrido, não sei se você sabe, não tem como manter o distanciamento, não tem sela suficiente para botar a quantidade X de preço que o juiz de execução tem permitido. Dá liberdade provisória para o caso. Saída provisória para o caso que a gente tem ficado no caso. Praticamente, a gente tem virado uma... Como a gente chama? Não, um aberto, né? E agora, teve um problema agora, eu acho que foi isso. Não sei se chegou mais... Eu acho que se tornou uma forma política de desencarência. Desencarceração. Desencarcerar. Mas o que rolou agora foi o seguinte, é que o cara queria progredir do regime, mas foi isso que estava, eu acho, para ser julgado. Ele ficou agora esse período um ano e pouco fora, praticamente no aberto, agora ele está pedindo para ficar direto no aberto, para não voltar à pandemia e ele não quer mais ficar. Porque esse tempo que ele ficou, que não foi por culpa dele, mas porque não tem estrutura no semiaberto por causa da pandemia para ele ficar lá, se conta como tempo para a progredição do regime dele. Para ele ficar no que ele já está, para ele não voltar mais lá. Então, é isso que estão julgando. Mas ele não estava lá. Ele não estava progredindo lá. Entendeu, maluquice? Tipo assim, não estava lá. Mas ele não estava lá porque ele tinha... Ele não chegou a ficar... Acupriu no semiaberto o tempo necessário. Pois é, mas ele estava aqui fora. Mas ele não estava aqui fora porque ele queria. Entendeu? tem que descontar, tem que levar em consideração. Pois é, mas isso aí não estava lá. Mas vale a pena trazer de novo o cara para você. Ou vai ser decisão? Tem que ver as condições também do preso. O perfil do cara. Realmente já pode ficar aí. Está dando certo. Então, isso aqui é importante. Vamos tentar esquematizar aqui. Então, vamos lá. Duração, dois anos. tão importante. Já está amagrifado, né? Recolhimento de sela individual. Visitas quinzenais por duas vezes com duração de duas horas, né? Vamos lá. Passagem de aberto para você. No caso de terceiro, eu estou justificado com duração de duas horas. Visita deverá ser gravada no sistema de áudio ou sistema de áudio de vídeo. O preso terá direito à saída da sela por duas horas diárias para banho de sol, né? Em grupos de até quatro presos só, né? Desde que não haja, né? Desde que não haja contato, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, né? Não, entrevistas sempre monitoradas, exceto, né? Com defensor, que é o, tem o sigilo, né? Com advogado, você não pode quebrar, é direito constitucional, direito da estatutada OAB. Fiscalização do conteúdo da correspondência, ou seja, quebra do sigilo, né? da correspondência, direito também constitucional quebrado aqui. Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, se você vai participar por videoconferência, garantindo essa participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados nacionais e estrangeiros em que há o alto, em que apresente alto risco para a ordem e segurança da estabeleção penal da sociedade. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado, preso provisório ou o condenado nacional ou estrangeiro que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Ou sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave. ou seja, o cara que participa da lei 12.850, lei de organização criminosa, quadro, o cara lá, pode ir com o RDD. Quer dizer que vá. O juiz de execução diz, não, esse cara é muito perigoso. Organização criminosa, porque ele foi condenado a muito, e ele é um dos cabeças, dos líderes. mas englobando é tudo aí, irmão. Organização criminosa, associação, que não tem organização, são três pessoas e não tem uma organização ou estrutura e nem o fim de praticar o crime de bom. A milícia privada, independente da prática da falta grave. Então, milícia privada e tem milícia pública. Não, ele quer, na verdade, é meio estranho isso. o português tem disso. Milícia privada é o pessoal da milícia. Não existe milícia pública. A não ser que ele queira direcionar que é uma milícia ali composta por agentes públicos, por exemplo. Porque há, né? Também há. Não, mas aí milícia... Não tem nada a ver. Ele usou errado. Mas toda milícia é privada, em tese. Para ter uma milícia pública, assim, não existe. Ou é polícia militar, polícia civil, né? O termo milícia já dá a entender para mim que é privado. Vamos lá. Se houver indícios de que o país exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em dois ou mais estados e federações, o regime de disciplina financeira será obrigatoriamente cumprindo o estabelecimento prisional federal. Ou seja, se é uma organização criminosa que é atua em mais dos estados, já era, é prisão federal. E aí, se o cara for, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde está a maior sede das organizações criminosas, não sei se pode chamar de sede, não tem privado federal lá. Então, já vai ter que vir para o Brasília Natal, Brasília, Natal, Rio Grande do Norte, na verdade, ele não é Natal, é Rio Grande do Norte, Mossoró, Rondônia ou Varaima? Agora não sei, não me lembro. Acho que é Acre. Acre? Acre, em Rondônia, não acho. Paraná, que é em Catanduvas. Paraná, mas acho que tem em Rondônia sim. Tem em Rondônia, não sei se é em Porto Velho ou em Varaima. Não sei, no Acre. É em Porto Velho. Acho que é em Porto Velho e no sul é em Paraná. Paraná, Catanduvas. Não, tem em Campo Grande também. Campo Grande também tem. Ou seja, o cara vai ter que ir para um desses estados para cumprir, porque tem que estabelecimento prisional federal só tem nesses estados. Vai ter que ir para lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor, não sei se o senhor vai saber isso aqui. por exemplo, vamos supor que eu passe nesse da federal aqui, desse... Apartamento Penitenciário federal. Aí, eu sou obrigado a ficar em Brasília porque eu coloquei para cá, para Brasília, ou, por exemplo, você ficou com a nota tal e você tem que ir lá para Catanduvas, por exemplo. Mas você escolhia a vaga para o presídio federal você queria ficar? Não, eu só escolhi o local de prova. Eu só escolhi o local de prova. Não foi? Não me lembro, não. Acho que é só o local de prova. Não tenho dúvida. Acho que foi... Porque eu estou confundindo Brasília, mas Brasília foi o local da prova. O local de prova. Não é o local que eu iria trabalhar. Não. O local que você vai trabalhar só vai ser depois do curso de formação, deve ser classificação. Onde tem vaga, você vai escolher. O amigo meu que entrou, o senhor da Marinha entrou para a Policial Penal Federal, de execução penal, ele foi inicialmente uma moça oral, ficou lá, e agora ele está em Fortaleza. Não tem presídio federal em Fortaleza, mas você pode ser cedido. Ele foi cedido para a Segurança Pública de Fortaleza, do Ceará. O Ceará está lá, ele ajuda no presídio do Ceará. Porque você fica tão especializado que às vezes pedem... Porque normalmente às vezes secretário de Segurança de um Estado, é um delegado da Polícia Federal, que você tem contato ali no presídio federal, é alguém assim... Que você já teve contato com o cargo do presídio, é o cara assume um cargo lá, às vezes diretor de um presídio estadual. Aí ele chama, não, quero o agente prisional de tal presídio federal, que ele é um cara bom para me ajudar aqui nesse presídio. Aí chama você para trabalhar lá. Ele está hoje cedido para o Ceará. mas assim que acabar a sessão dele, falou que talvez volte para a Mossoró. Quem faz os treinamentos dos presídios estaduais em N coisas é o... a Polícia Federal Nacional. Depende. Que é responsável por treinamento... Não, mas ele não está fazendo treinamento não. Ele está trabalhando, está cedido para o Estado. Só que, mesmo cedido para o Estado, às vezes, ele faz operações interestaduais. Muito louco. Teve um dia desse, ele mandou a foto e estava lá no Pará. Teve uma rebelião no Pará. Teve uma rebelião lá nos presídios do Pará. No Pará e Amazonas. Mas ele foi para o Pará. Ele estava tendo a rebelião direto. Aí estava tendo as operações, as forças-tarefas, e aí chamaram ele para fazer parte da força-tarefa momentaneamente para... como é que se fala? Intervio. pacificar lá no Pará. Ele ficou praticamente duas semanas lá nos presídios do Pará para entender só isso aqui tem que ser assim, tem que isolar isso. Porque tem todo um relatório de... como é que chama? De inteligência. Passe inteligência, né? E aí o cara já tem todo o macete já há muitos anos, né? Acho que ele já tem mais de dez anos como policial de execução penal. Ele é da primeira turma de execução. Acho que é essa agora que está tendo, acho que é a quarta ou quinta turma, né? Sim. o curso. Ele foi o da primeira turma, passou na primeira turma, primeira leve. Estava... Estava saindo do curso de cápo da América. Vamos lá. Neste caso, o RDD poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano. Quando houver indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa, a associação criminosa, a milícia privada, considerados também perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso. A operação duradoura do grupo, a subveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Ou seja, deixa eu marcar esse aqui. O cara que é o chefe de uma organização que tem essa continuidade e ele continua mantendo o vínculo, ele vai ficar adiaterno no RDD. Se você vai, enquanto ele estiver com essa situação, é o caso de vários presos famosos do PCC e do CV, vários aí. que provavelmente vão cumprir a pena toda no RDD. Ele vai continuar enquanto tiver a situação. Nessas situações, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito às necessidades de se evitar contato do preso com membros de organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou de grupos rivais. Por fim, após os primeiros seis meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não recebeu visitas poderá, após breve pagamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família, duas vezes por mês por dez minutos. Pois bem, praticado qualquer ato que seja em falta grave, a única que interessa para o estudo é de se imaginar que o condenado sofrerá algum tipo de sanção, não é mesmo? A LEP prevê que ele sofrerá sanção sim, mas antes é preciso haver uma correta apuração dos fatos a fim de que se prove cometimento da falta e com isso seja imposta a sanção disciplinar mais adequada. Vamos ver as regras desse processo de apuração. Segue também que eu na prova sobre esse processo mais esse aqui, 3.3. O processo de apuração das faltas disciplinares. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para apuração, conforme regulamento assegurado de direito de defesa. Em procedimento da administrativa disciplinar instaurado para averiguar o cometimento de falta grave, o princípio do contraditório deve ser observado amplamente, com a presença do advogado constituído ou defensor público nomeado, impondo ao preso a apresentação da sua defesa, tendo em vista estar em jogo a liberdade. Não se aplica na hipótese de defesa na apuração da falta grave assuma o vinculante número 5, de que ele expõe que a falta de defesa técnica por advogado no processo de administrativa disciplinar não ofende a Constituição. A decisão do processo de apuração de falta grave deverá ser motivada. O que ele está dizendo aqui? A gente tem um assuma no vinculante número 5. Diz o seguinte, por exemplo, se eu estiver respondendo um PAD, processo de administrativa disciplinar, vou debater o que eu quero responder. Se eu não levar o advogado, não teve problema nenhum. O pessoal pode me condenar, fazer o que for. O termo não é condenação, me aplicar a pena. Ok. No caso, esse processo administrativo disciplinar apapuração de falta grave no contexto da lei de execução penal é obrigatório ter o advogado. Entendeu? É a diferença? É pegadinha aí. Qualquer processo administrativo disciplinar no Brasil, você não precisa de advogado. Isso aí, a UAB entrou de novo com a reclamação constitucional agora, um tempo desse. Entrou, acho que faz menos de um mês com a reclamação constitucional para revogar essa suma. No PAD não precisa. Hoje não precisa. Mas é o que você explicou agora que eu não entendi? No PAD, no processo administrativo disciplinar, para apuração de falta grave, para apuração de falta grave, você é obrigado ter o advogado no contexto aqui da lei. Mas aí tem outra questão também, que agora o pacote anticrime trouxe. Lembrando, por exemplo, ao princípio do contraditório da ampla defesa, o princípio de você ter os seus direitos respeitados, ele só ocorre no processo, na ação penal, no processo judicial. A UAB tentou entrar de novo na reclamação que eu falei, para revogar essa súmula vinculante para poder ter, lógico, não vou nem falar, tem um certo corporativismo, querer ter mais trabalho, porque as pessoas, quando dizem que não vai ter condição nenhuma se não ter advogado aqui no PAD, antigamente tinha muito advogado, eu participei de vários PAD e as pessoas contratavam advogado. Depois dessa súmula, o pessoal ficou meio assim, não, vou lá sozinho, não vou atender. Só que a gente tem agora o pacote anticrime, não sei se você lembra que a gente leu, que no caso do inquérito, o inquérito é um procedimento administrativo. Quando a pessoa é da área de segurança, é obrigado ter advogado, é obrigado ter uma defesa, se lembra? que agora, por exemplo, se uma pessoa foi para uma operação, policial militar, policial civil, todo mundo está no 144, lembra? Inclusive, o cara que é das Forças Armadas e está fazendo a operação de lei de garantia da ordem, teve confronto, teve morte, vai abrir o inquérito, só que o inquérito obrigatoriamente tem que participar um advogado em relação ao cara da segurança pública. se ele não constituir o delegado vai ter que comunicar a polícia militar, se o cara for polícia militar, vai comunicar as Forças Armadas, se o cara for militar, para que seja constituído um advogado. Se não constituiu, vai ter que chamar a defesoria pública, vai ter que esse inquérito especificamente pela lei, pelo pacote de crime, só funciona com o advogado. Porque hoje você não precisa de advogado no inquérito. O inquérito, na verdade, é inquisitorial. Não tem amplo contraditório, tem ampla defesa, não tem nada disso, mas está quebrando isso com o pacote de crime. Você lembra que a gente deu isso? A gente tipo, se o cara foi lá, matou, é policial, o delegado só anda com inquérito na hora que tiver um cara para defender ele, dá prazo para ele, entendeu? Tem que chamar ele, tem que chamar ele, olha, eu estou apurando o caso aqui, aquele tiro lá que matou a pessoa, tem que constituir advogado. Não tem, vou citar o seu óbito, porque tem que ter, pelo pacote de crime, agora tem que ter. Então, são dois casos agora que não cumprem a suma. Dá falta grave na LEP e no caso de um inquérito policial onde você está apurando uma ação policial ou das pessoas lá do artigo 100 da Constituição a qual houve confronto de tiros e teve morte. A fórmula vinculante começou. Durante o processo de falta disciplinar, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias. Ele pode entrar no isolamento preventivo por até dez dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato de inclusão preventiva dependerá do despacho do juiz competente sem a necessidade da objetiva do Ministério Público. Isso aqui é importante. Vamos marcar aqui com esse aqui. marcar isso aqui. Isso aqui é importante, não? Ou seja, isso aqui que é uma prova de delegado agora final de semana. A inclusão do preso no regime do interesse do Supremo da averiguação do fato de inclusão preventiva dependerá de três fatos de... Então, na verdade, eu errei isso aqui. Eu falei que não precisava, que eu achei que o diretor do presidente podia botar ele preventivamente, mas isso pode ser colocado preventivamente se o juiz despachar de execução. Eu só estava atento a isso aqui. O isolamento preventivo do faltoso durante o processo de falta disciplinar, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias. Ok. Só que ele fala que a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, que era o caso da questão, no interesse da disciplina e da averiguação do fato que ele matou o cara no transporte, inclusão preventiva dependerá do despacho do juiz competente, sem necessidade do ativo do Ministério Público. Tinha que colocar isso. Na verdade, eu só falei que não precisava esperar transitar de julgado, que ele poderia ser colocado preventivamente no RDD e que iria ser feito o processo administrativo disciplinar para apuração do homicídio, da falta grave. só que eu não sabia que provisoriamente o juiz tem que ir autorizando. Vamos lá. Ainda não estudamos sobre a inclusão preventiva, uma das sanções disciplinares, mas fique logo sabendo que essa tal inclusão preventiva não se confunde com isolamento preventivo. Esse que acabamos de falar e que pode ser decretado pelo diretor institucional ou editor da iniciativa, no caso do isolamento preventivo, não há possibilidade de prorrogação ou nova decretação pelo mesmo fundamento. Decorrido o prazo acima citado, restitui surpreso a situação normal de carceramento, salvo se houver inclusão definitiva no RDD. Agora, é bom saber também que o tempo de isolamento ou de inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento de sanção disciplinar. Como assim, professor? Suponhamos que foi apurado o cometimento de uma falta grave por um determinado preso e ele tenha recebido como sanção disciplinar a sua inclusão no RDD por um período de 100 dias, se no curso da apuração dessa falta esse preso tenha sido isoladamente, isolado preventivamente por 5 dias no RDD. No seu tempo final de cumprimento da sanção disciplinar será de 95 dias, por já ter cumprido 5 dias no preventivo. Ou seja, o tempo de isolamento preventivo da RDD será computado no período de sanção disciplinar. Espera aí, vamos voltar aqui para eu entender direito. Vamos lá. Durante o processo de autoridade de poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Essa parte é essa parte que eu não entendi. Essa é a inclusão preventiva. Ah, entendi, entendi. Entendi. Vamos lá. Agora eu entendi aqui essa parte. E está falando o seguinte, tem dois casos aqui que são diferentes. Uma é você, autoridade, diretor do presídio, você é policial penal de execução penal, diretor do presídio. Cara, aconteceu que nessa situação terra na minha questão discursiva lá, matou o cara, você pode botar ele preventivamente 10 dias, sem pedir nada para ninguém. O RDD. Só que para ele continuar sendo os 10 dias, ficar preventivamente mais dias além dos 10, entendeu? Preventivamente, você ainda não acabou o PAD. Você vai abrir o PAD, processo de administração disciplinais, e olha, vamos apurar isso. O PAD é igual um tribunalzinho, entendeu? Você vai ter o escrivão do PAD, você vai ter o presidente que vai coordenar e vai ter mais uma pessoa. E aí você vai trazer testemunhas, vai trazer acusação. A acusação vai ser você mesmo, vocês mesmos. meio inquisitorial. É um tribunal, mas é inquisitorial. Você que vai saber as perguntas, você que vai decidir. Enquanto estiver rolando esse PAD, você também pode continuar com ele no RDD, o preso, condenado. Só que aí o juiz tem que despachar. Você como diretor do presídio só tem direito a 10 dias a poder colocar o cara em inclusão e isolamento preventivo. É isso que ele está explicando aqui. Acima de 10 dias, só o juiz. Ele não, continua com ele no RDD, ainda está violento e roda o PAD. E aí, quando acabar o PAD, o PAD vai dizer, olha, pode ficar até 2 anos no RDD. O PAD definiu a falta disciplinar que ele vai ficar meio ano, 180 dias. Esse tempo que ele ficou de isolamento preventivo, que você deu 10 dias, mais o que você já colocou ele, que o juiz autorizou, vai ser abatido do resultado do PAD. Não, te apurou. computado não pode, né? Aí ficou 180 dias, mas já está um mês. Já está um mês lá, 30 dias, mais 20 que o juiz determinou e 10 que eu já tinha colocado. E só vai cumprir mais 150. É isso que ele está explicando aqui. Bom, e por falar em sanções disciplinares, uma vez confirmado o comandamento da falta grave, o preso, como acabamos de explicar, será submetido a um dos tipos de sanção disciplinar, a depender da gravidade da falta. No próximo topo, um conhecer essas sanções. Então, amanhã a gente continua isso aqui. Advertência verbal, repreensão, suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela, um local adequado no estabelecimento de consumo, alojamento coletivo, inclusão no ARDD. Então, você tem as sanções internas, na verdade, você já foi sancionado com a pena de prisão, pena restritiva, privativa de liberdade. Só que internamente, se você não cumprir a disciplina, você pode receber outras punições, sanções disciplinares. Advertência, repreensão, suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela, um local adequado, inclusão no ARDD. O ARDD é o mais rigoroso. Você vê que tem uma... 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 uma gradação, uma gradação. Eu acho que é só essa página, essa aqui. A gente lê aqui. Vamos finalizar essas sanções. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Constituir sanções disciplinares, na ordem da menos para a mais grave, advertência, repreensão, suspensão ou restrição dos direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, os estabelecimentos que possuem alojamento coletivo, inclusão no ARDD. As quatro primeiras sanções, advertência verbal, repreensão, suspensão, restrição de direitos e isolamento na própria cela, isolamento na própria cela, serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. Vamos marcar aqui. Então, ato motivado do diretor do estabelecimento. Nas faltas graves, aplique-se as sanções de suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela e reclusão no ARDD. Ou seja, falta grave, obrigatoriamente, entendeu aqui? Obrigatoriamente, você só pode, que falta grave, só vem daqui para baixo, que é suspensão, restrição de direitos, isolamento na própria cela ou inclusão no ARDD. Então, falta média e leve é até aqui. A falta grave é daqui para baixo. Ou o cara tem a suspensão, restrição dos direitos, isolamento na própria cela e inclusão no ARDD. O isolamento, a suspensão, a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, mas mais os dados aí, tem que fazer uma apanhada numa folha só de todas essas informações. Então, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não pode ser superior a 30 dias, é salvada a hipótese do regime disciplinar de ciência e cirurgia, que tem regras próprias, que é até dois anos, o ARDD é até dois anos, só que se você participar de organização criminosa, associação criminosa, muda aqui, ou milícia privada, duração máxima de até dois anos, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta gráfica e de mesma espécie, só que no caso de organização criminosa, você fica por um ano só renovando, entendeu? Enquanto houver indícios, você vai ficando no ARDD. No caso da suspensão e isolamento, você só tem até 30 dias, é salvado a hipótese do regime disciplinar diferenciado, que ela tem as regras próprias. A sanção de inclusão definitiva no ARDD será aplicada por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Então, na realidade, sim, a inclusão definitiva, a provisória, você pode colocar, agora a definitiva é o juiz. A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolapada no prazo máximo de 15 dias. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá ainda do requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou da autoridade administrativa. O isolamento deverá sempre ser comunicado ao juiz de execução. Bom, mas não só de sanções de vivo preso. O bom comportamento pode trazer recompensas ao condenado. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado e da sua colaboração com a distribuição e da sua dedicação ao trabalho. São recompensas o elogio e a concessão de regalias. Daí caiu na questão que a gente resolveu ontem. A legislação local de regulamento sobre a natureza é fora da concessão de regalias. Adverte-se que as regalias não podem ser incompatíveis com os objetivos da execução, nem contemplar privilégios inaceitáveis ou tratamentos discriminatórios, podendo ser concedidos tanto às presas em regime fechado, como a semiaberta. Pode haver revogação em caso de cometimento de falta disciplinar. Pronto, até aqui tratamos os aspectos trazidos pela LEP que são diretamente relacionados à pessoa do condenado ou do internado. Vimos agora, vimos as regras gerais sobre a norma ou os direitos e os deveres da disciplina e do condenado, quando no cumprimento de sua pena. Mas a melhor parte ainda não chegou. De posse desse conhecimento inicial, as perguntas agora passam a ser as seguintes. Uma vez que uma pessoa recebeu a condenação criminal em sentença transitada em julgado, como se dará de fato a execução da pena ela imposta? Como se dá o cumprimento dessa pena? Como se executam as penas restritivas de novedades, restritivas de direitos e a multa? A forma de se ter penas reduzidas ou agravadas durante o período de execução, aqui é o caso da progressão de regime. Então, amanhã a gente continua, avançamos aqui. Então, o que ficou da aula de hoje? RDD até dois anos. A gente fazia isso nas aulas de direito penal, a gente parou um pouco em processo penal e legislação, mas a gente tem que fazer isso que isso faz armazenar o conhecimento. RDD, só para finalizar hoje, a gente viu o RDD até dois anos. Quem os marcou aqui? Só passar o... Dois visitas durante um mês. Vamos lá. Deveres, não marcamos nada, mas aqui, cumpre ao condenado além das durações legais inerentes ao seu Estado, subter-se a gestão de execução da pena, aplique-se à pena provisória no que muda os deveres citados, os direitos, inclusive a Previdência Social. Tem três direitos que podem ser restringidos ou retirados, suspensos, que é a proporcionalidade de trabalho, descanso e lazer, até por causa do RDD, visita de cônjuge, visita íntima, entrevista, isso aqui é importante, entrevista pessoal reservada para o advogado, o pessoal acha, tu vê que mesmo no RDD, quando é com o advogado, você não pode gravar, viu lá? Não tem essa restrição. O advogado tem o sigilo. Por isso que dá problema isso. E também a correspondência. Terá uma atestada emitida anualmente, enquanto você já cumprido a pena naquele ano, aplique-se ao provisório submetido à medida de segurança, no que couber, impõe-se a todas as autoridades de respeito à integridade física e moral dos condenados, disciplina do preso, estão sujeitos à disciplina, condenada a pena privativa de liberdade, condenada a pena restritiva de direitos do preso, e o preso provisório. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, é vedado o emprego de cela escura, são vedadas as sanções coletivas. Não haverá falta de sanção disciplinar sem expressa em anterior preso legal ou regulamentar. A pena privativa de liberdade é as faltas disciplinares. Você tem as faltas classificadas em leves, médias e graves. Seja qual for o tipo de falta, pune-se à tentativa com a sanção, isso é que é importante, pune-se à tentativa com a sanção correspondente ao consumado. O cara tentou, mas vai punir para o consumado. Tem as faltas graves, quem está cometendo a pena, quem está submetendo a pena privativa de liberdade, e as faltas graves para quem está em pena restritiva de direitos. O que é parecido é ainda observar não querer trabalhar. Tem mais aqui isso que a gente marcou. Tentar fugir, tem aqui um aparelho telefônico, que é muito recusar-se a recolher o perfil genético. A prática de falta, de fato, pregiste como crime doloso constitui falta grave, automática, e quando ocasiões de subversão ou, e quando ocasiões de subversão da ordem da disciplina interna, sujeito de perigo provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem pregisação do penal ou regime de disciplina diferenciada. Ou seja, cometer um crime doloso automaticamente é falta grave. O rol de falta de graça é taxativo, não é considerada falta grave o cara que não comparecer ao oficial de justiça para ser citado, até porque ele está preso. O regime diferencial, RDD, diferencial, regime disciplinar diferenciado, é uma sanção aplicável aos presos condenados que é um crime doloso em conta grave por causa de uma subversão e tumulto da ordem da disciplina interna, independente do trânsito e o julgado da assistência condenatória. O regime disciplinar é até dois anos, recolhimento individual em cela, visitas quinzenais duas vezes com duração de duas horas, o preso tem direito à saída da cela por duas horas por dia, por banho de sol, com até quatro pessoas desde que não seja do mesmo grupo. Entrevistas sempre monitoradas, exceto com o advogado dele, o advogado pode monitorar por causa de sigilo, fiscalização do conteúdo da correspondência e participação de audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. No caso de organização criminosa, associação criminosa e munícia privada, ou que participe em mais de dois estados, regime disciplinar é por um ano, renovável, enquanto ele continuar na situação de associação com essas organizações. Processo de apuração das faltas é um PAD, não se aplica a súmula 5, ou seja, é obrigado ter o defensor nesse PAD. A inclusão, você como diretor do presídio pode botar o cara no RDD até dez dias sem falar nada com o juiz, acima de dez dias pode ser preventivamente, mas tem que ter o despacho do juiz sem necessidade de ouvir o Ministério Público. Apurado, o PAD vai ter que ficar no RDD, aí tem que ouvir o Ministério Público que é a Defensoria Pública. Quais são as sanções? A advertência, repreensão, suspensão, restrição de direitos e isolamento será próprio ao RDD. Então, a advertência, repreensão, suspensão, restrição de direitos serão aplicadas por ato motivado do juiz quando acaba o PAD, no caso de falta grave, no caso de falta grave é o juiz. O isolamento, a suspensão, a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias, é salvado o próprio RDD. A sanção de inclusão definitiva no RDD, que aí vai ficar em um ano, dois anos, será aplicada por prévia e fundamentada de parte do juiz competente. A decisão judicial sobre a inclusão do preso no regime será a presidência de manifestação do Ministério Público e da defesa dele no prazo de 15 dias. O isolamento deve ser sempre comunicado ao juiz de execução em termos elogios e as regalias, concessão de regalias. Então é isso. Dormindo aí? Valeu, meu irmão. Eu dei uma continuada agora. Valeu. Um abraço. Valeu.